Olá, este é o programa Por Dentro da Política e eu vou conversar com o deputado José Zico Prado do PT. Bem-vindo, deputado, mais uma vez ao estúdio da TV Alespe. É sempre um prazer conversar com o senhor. Muito obrigado, Jorge, a você, a todos os funcionários da TV Assembleia, mas também a todos que estão nos ouvindo neste momento. Deputado, falávamos aqui do trabalho parlamentar e lembrávamos, minutos, segundos antes do início da gravação aqui, de uma longa jornada, quase 28 anos nesta Casa de Leis. Sete mandatos, deputado? Sete mandatos, dia 15 de março é 28 anos. Por isso, uma das decisões minhas de não ser candidato foi porque eu acho que tem que ter renovação, mas mais do que isso, é que a gente tem que entender que deputado não é profissão. Deputado é uma vocação, é uma proposta, um projeto, isso não significa que eu não tenha. Mas encontrei um companheiro nosso, que sempre coordenou minhas campanhas, que sempre esteve comigo antes de ser deputado, que topou ser candidato e nós conseguimos eleger ele com mais de 82 mil votos. Que é o deputado eleito, Paulo Fiorillo. Paulo Fiorillo. Mas deputado, vamos falar aí do trabalho parlamentar, o senhor que tanto roda esse estado de São Paulo, conhece bem a realidade, tem alguns problemas na agricultura. Depois a gente vai falar sobre a questão do orçamento que é votada nessa Casa de Leis, mas vamos falar de algumas aflições aí de quem trabalha no campo. Qual é a mais nova que o senhor traz à pauta da TV Alespe? Então, Jorge, eu sempre tive muito atento à questão da agricultura. E aqui no estado de São Paulo, que tem dois monopólios grandes, tanto da cana como da laranja, não que eu seja contra a grande produção de laranja ou da cana. Mas uma atividade econômica não pode matar a outra. Na laranja nós temos aquele problema que os usineiros resolveram não comprar mais laranja de pequeno e médio produtor, resolveram plantar e de 28 mil produtores, pequenos e médios produtores, hoje nós temos só 7 mil. 7 mil. 7 mil. Portanto, 21 mil produtores tiveram que deixar a produção, porque os grandes produtores de suco não compravam mais a laranja de... Forçosamente abandonaram o setor da citricultura. É, foram obrigados a abandonar, porque também fizeram um cartel, isso foi denunciado no CAD, e comprovadamente era um cartel, e eles fizeram com que aqui no estado de São Paulo a gente diminuísse os pequenos e médios produtores de laranja. Mas a cartelização foi a época punida, eu me lembro de uma multa de milhões, 300 milhões de mil. Para geral, é nem um dia de suco. Um real por caixa de laranja. É, um dia de suco de laranja, eles pagam a multa tranquilamente. E o prejuízo que foi socializado com os demais produtores, que foram obrigados a mudar, mudar a sua cultura, muitas vezes erradicar o seu laranjal, porque ele não fazia investimentos, aí vem o greening, vem o amarelinho, ele é obrigado a extirpar as plantas. Esse prejuízo ninguém fala. Esse prejuízo, nós estamos orientando que eles podem entrar na justiça, porque foi caracterizado o cartel, está comprovado, então tem que ir para cima, não pode deixar ele só com essa multinha que o CAD aplicou. Tem que também agora fazer com que os pequenos, aqueles que tiveram que deixar, que sair da atividade... Sejam ressarcidos. Sejam ressarcidos, porque para você formar um pé de laranja é quatro anos. Então, quatro anos, depois você fica até seis, sete, e o resto da... Quando a laranja começava a produzir, eles tiveram que arrancar forçosamente, ou por causa do greening, da laranja, e também do preço. Sim. No preço, e você aqui, a TV Assembleia mostrou várias vezes o quanto de laranja jogado nas margens das rodovias, na margem dos rios, e aqui em São Paulo a gente pagando um preço do orbitante para um copo de suco de laranja. Coisa que o senhor sempre denunciou nos seus sucessivos mandatos aqui, mas o senhor falou também de outro setor muito bem estruturado no estado de São Paulo, que é o setor da cana de açúcar, que produz o álcool, o etanol, o açúcar, e ainda na cogeração de energia elétrica com bagaço de cana. São mais de 150 usinas operantes aqui no estado de São Paulo. 160 e... Sim, já foi muito mais. Algumas estão aí também com problemas, com dificuldades financeiras, mas ainda é um setor forte. Parece que emprega mais de 300 mil pessoas. 60% do etanol e do açúcar produzidos no Brasil saem aqui nos limites do estado de São Paulo, deputado. O que falar também desse problema aí da alta concentração de cana? Não, então, Jorge, sempre a gente alertou nesses anos todos da questão da monocultura. Quando você tem a monocultura, isso desequilibra o meio ambiente. Você tem um desequilíbrio e esse desequilíbrio hoje e já há alguns anos, de 2007, 2005 para cá, portanto, há 10, 12 anos atrás, começou a desenvolver uma mosca que já existia, mas em escala muito pequena, que não atrapalhava a vida de ninguém. Essa mosca, eles descobriram que ela combatia a broca da cana. E eu acho que eles incentivaram e desenvolveram para que essa mosca comesse o bichinho que dava a broca na cana e eles perderam o controle de tudo isso. Essa é uma opinião minha, ninguém me provou que é, mas também até hoje, quando fala nisso, ninguém fala que não é verdade. Então, isso hoje, aqui no estado de São Paulo, tem usinas que estão empenhadas em fazer o combate, está ajudando os pequenos produtores. Eu tenho acompanhado várias usinas que estão empenhadas em ajudar a resolver o problema. Mas nós temos uma usina que é holandesa, que é a Bung, que está desdeixando tudo isso. Os agricultores estão perdendo animais. Conversei, tive uma reunião muito grande com mais de 130 produtores de leite, de gado de corte. Isso foi na cidade de Ouro Oeste? Ouro Oeste. Ouro Oeste. Que ali, região, Mira Estrela, Turmalina, por ali, né? É, Mira Estrela, Turmalina. Mas a cidade de referência ali é Jales, Fernandópolis, que são as cidades maiores. Então, foi nessa reunião que a gente já vem discutindo, reclamando, mas agora chegou um momento que tem um produtor que perdeu 20, 30 cabeças, está perdendo os animais, porco, o cachorro. Então, todos os animais, seres vivos, porque a mosca pode, ela vai para cima e ela mata, porque vai... E no gado está desenvolvendo uma anemia. No gado de corte de leite, ela chupa o sangue, o gado desenvolve uma anemia muito poderosa, que ainda não tem um remédio que você... Um remédio para isso. Para isso. Então, você, quando o gado está fraco, remédio nenhum mais dá conta e o gado acaba morrendo. No caso dessa mosquinha, que se chama, segundo a nossa pesquisa de pauta aqui, Estomoxis calcitrans, ela não tem inimigos naturais? Ela foi colocada nos canaviais? Até hoje, ela não tem inimigos, só tem amigos... Então, ela vem se reproduzindo e ela depende do sangue, aí ela vai para cima dos animais... E ela reproduz no barro e no vinhodo, porque, não sei se você sabe, o telespectador sabe, cada litro de álcool são 13 de vinhodo. Então, uma usina que produz, por dia, 10 toneladas, ela de... Pode multiplicar por 10... Por 13. Por 13. Dá 130 mil toneladas de vinhodo. E aonde jogar isso? Eles têm jogado isso, descobriram que era um fertilizante muito bom, começaram a jogar isso. Mas ele em poça e a mosca vai lá e é ali que ela desova e que ela se reproduz muito. Bom, no caso, o vinhoto ou vinhaça, que antes era jogado nos cursos d'água, matava peixe, poluía absurdamente, hoje em dia ele tem sido jogado na produção, nos canaviais, porque ele complementa a adubação, porque ele é rico em potássio, magnésio, sódio, ele acaba sendo esses elementos químicos absorvidos pela terra. Mas quando joga animais em poça, é ali, vai a mosquinha que se reproduz e depois vai atacar os bichos, porque ela precisa do sangue desses animais. Ela precisa do sangue para ela continuar o ciclo, exatamente. E a questão do prejuízo destes produtores rurais, que tem o gado perdendo peso, ou caindo, ou sendo abatido precocemente por conta da infestação dessas moscas. O problema é que o gado não come. Ah, ele para de comer? Para de comer porque ele não consegue ficar quieto, ele fica batendo o rabo, a cabeça, ele fica desassossegado. Então o gado não se alimenta, ele se amontou a todos, nós vamos mostrar, trazer para você os vídeos que a gente tem. Ele se amontou a todos, um fica esfregando no outro, ou entra dentro da água, fica só com a cabeça de fora. Para evitar a picada da mosca e fazer com que eles fiquem um pouco mais tranquilos. Mas isso tem, quem produz leite, o leite fica a produção pela metade. Eu não estou aqui condenando a usina, mas a parceria da usina com os produtores, tanto dos animais para corte como os produtores de leite, tem que ser uma parceria... Boa para ambos os lados. Para ambos os lados, não pode uma atividade econômica matar outra. Essa é a questão que nós estamos discutindo no interior. Ninguém quer fechar a usina, mas o que nós queremos é que a usina entenda o problema. E para você ter uma ideia, a Bung do Ouro Oeste, lá foi denunciado que eles não querem receber os produtores para conversar, para ter um diálogo, para começar a trabalhar junto, para desenvolver e diminuir. Eu acho que, depois dessa reunião, acho que a Bung tem que pôr a mão na consciência e ver que os produtores não querem acabar com a Bung. Mas a Bung também não pode acabar com os produtores de leite e de gado de corte. O seu mandato está fazendo gestões, deve trazer esse tema para a tribuna desta Casa de Leis, mas também ofícios, requerimentos, moções aí para a Secretaria de Agricultura. A Secretaria da Agricultura, tanto a CATE como a Defesa, tem feito um trabalho razoável. É muito bom para se dizer. A CATE, na usina de Ouro Oeste e a Defesa, cumpriram o papel que eles tinham que cumprir. A CATE, para quem não sabe, só para lembrar o nosso telespectador, é Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, que é um órgão da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, deputado. Que cuida principalmente dos pequenos produtores. Sim. Que dá... Assistência técnica. Assistência técnica. E também a Defesa, que cuida dos animais gratuitamente ali naquela região. Então, tanto a CATE como a Defesa fizeram um trabalho bom ali. A gente não pode reclamar do trabalho da Secretaria da Agricultura. Mas a CETESB reclama que ela não pode intervir, porque não tem legislação. Eu acho um absurdo que não tem legislação. Se há um desequilíbrio ecológico... Se tem um desequilíbrio ecológico, já é motivo para que a CETESB, se não tem lei, ela vai atrás, pesquisa e propõe uma legislação. Ela que tem o poder de polícia, nesse caso. Ela que tem o poder de polícia e de, no caso, fechar a bung, multar, fazer qualquer coisa que minimamente possa fazer com que o agricultor tenha essa confiança no Estado. Ou provocar, no caso, o Ministério Público para que haja um termo de ajustamento de conduta. Para mudança de procedimento. Eu quero também registrar aqui que nós tivemos aqui com a assessora parlamentar da Única, que é o Sindicato dos Produtores de Cana e de Açúcar, aqui no Estado de São Paulo. Ela foi muito receptiva, ela foi atenciosa, está ajudando, mas eu acho que eles têm que ter uma intervenção, principalmente, por quê? Porque esse surto está na região onde a bung tem usina de álcool. Aliás, essa é a dúvida minha e talvez do nosso telespectador. Esse mal se dissemina por todo o Estado ou ele está ali localizado onde tem essas unidades? Tem em todo o Estado. Tem em todo o Estado. Todo o Estado tem. Mas tem usina no Estado de São Paulo que hoje o vinhodo, ela não está mais... Ela conseguiu separar toda a matéria orgânica do vinhodo, tirar a água, aproveitar essa água para o próprio funcionamento. Dentro do processo da usina. Dentro do processo. E tira aquele pó do vinhodo. Que vira uma torta, na verdade. Que fica que nem uma torta ali e joga, que é um dos melhores adubos para os canaviais e para a terra. É só separar toda aquela água que está ali concentrada. Exato, tirar. Isso é perfeitamente possível porque já tem usina fazendo isso. E isso é que vai fazer o equilíbrio do meio ambiente. Aí entra a CETESB. Sim, sim, sim. Que pode fazer, obrigar, ajudar a desenvolver tecnologias para que possa conviver bem, tanto a cana como os pequenos e médios produtores de gado de corte e de leite. E qual foi a esperança, o diálogo que o senhor manteve com os produtores, que não são poucos. O senhor falou em centenas lá em Ouro Oeste e região. Olha, para você ter uma ideia, a Assembleia veio gente que sabia que ia parlamentar na reunião. Veio gente de quatro, cinco regiões do estado. Da região do São José do Rio Preto, veio da região ali de... Fernandópolis, Votoporanga. Votoporanga, ali toda aquela região tiveram lá para que a gente pudesse começar. Mas nós vamos tomar algumas providências. Eu ainda quero voltar a conversar com a única, dizer do trabalho, mas está sendo ineficaz porque a Bung não está fazendo isso. Tem que, se for o caso, conversar lá com a Holanda para mostrar que ela é uma firma holandesa, que ela está prejudicando o meio ambiente aqui no Brasil fortemente. Não dá para a gente aceitar isso. Deputado, ainda na área da agricultura, o que falar do orçamento do estado para a agricultura? O senhor está tão vigilante aí com relação ao orçamento da agricultura, que já foi muito maior do que é hoje, deputado. Hoje é o mínimo. A gente vê o orçamento crescer de 216 bilhões que estão sendo realizados esse ano para 229, quase 230 para 2019. 230 bilhões. Bilhões. Quanto que fica para a agricultura? O senhor tem visto cair o percentual ano a ano. Parece que esse ano está até menor. O senhor, Jorge, eu acho que desde quando o PSDB assumiu o governo do estado, a receita para a Secretaria da Agricultura vem em uma decadência muito grande. Já debatemos isso aqui várias vezes, mas esse ano eu acho que foi 0,27. 0,27. 0,27. É o menor percentual da história. É o menor percentual de toda a história da Secretaria da Agricultura, que não vai dar nem para pagar os funcionários. Eu não sei como que eles vão fazer. Ou o Dória está pensando em acabar com a Secretaria da Agricultura, como o Bolsonaro resolveu acabar com o Ministério do Trabalho, que agora eu não sei como que os trabalhadores vão ser amparados aonde. Então eu acho que essa questão da agricultura, os agricultores, os prefeitos das pequenas e médias cidades, têm que ter opinião e dizer isso para o governador e a Assembleia Legislativa. Não dá para aceitar que a Assembleia Legislativa vote um orçamento que retira tudo da agricultura. Nós temos aqui no estado de São Paulo 521 municípios com menos de 50 mil habitantes. E que dependem necessariamente da agricultura. A gente está falando da agricultura, não do grande agronegócio que está estabelecido e tem o suporte de capitais, de agências de fomento, inclusive do dinheiro do exterior. Estou falando desse pequeno produtor que já não tem mais um Badesp, como havia aqui. O senhor lembra dos seus primeiros mandatos, o Banco de Desenvolvimento, que depois foi incorporado ao Banespa, que foi vendido, que depois passou para o Banco do Brasil e a relação parece que não é tão próxima desse pequeno e microprodutor. Para o pequeno e microprodutor é muito difícil. Então, nós temos que repensar aqui no estado de São Paulo essa questão da agricultura. E o estado de São Paulo, nós não podemos olhar só para os municípios com mais de 100 mil habitantes. O senhor teme que programas bem-sucedidos, como o de micro bacias, possam ser descontinuados? Eu acho que já acaba agora, porque o micro bacia 1 e 2 foram financiados pelo Banco Mundial, com financiamento a juros baixíssimos, um pagamento a longo prazo. Foi ele que ajudou a trazer o pequeno e médio agricultor até aqui. Hoje, se você pega o pequeno produtor de leite, para ele vacinar uma nuvilha, uma bezerra, contra a brucelose, que tem que ser vacinada, porque senão o leite, a nuvilha pode contaminar, tratar o leite sair contaminado. Está contaminado hoje, o pequeno e médio produtor não tem dinheiro para fazer isso, porque um veterinário para ir lá fazer a vacina, que não é qualquer um que aplica, cobra 30, 40 reais por cabeça. Então, isso inviabiliza a produção. Sim. Bom, quem vê o deputado José Zico Prado falando com tanta desenvoltura pelas cidades do interior e pela agricultura, ignora que ele também tem um trabalho tão profícuo aí dentro da capital, na Zona Leste em específico. Vamos falar sobre uma batalha de mandato, que é a questão da denominação da Estação Patriarca Vila Ré. É isso, deputado? Conta um pouco dessa história para quem não lembra de anos. Jorge, essa é uma questão que o metrô, antes de fazer a linha do trem, ele já faz a programação de estação por estação. E como o metrô que sai de lá da Barra Funda e vai até o Corinthians, Itaquera, é quando fez, ela foi sempre margeando a Rádio Leste. E da Rádio Leste, um lado, pegando especificamente a Vila Ré e Patriarca, se você, um lado é a Patriarca, do outro lado é a Vila Ré. Se você pega na Penha, de um lado é a Penha, do outro praticamente já é o Carrão. Sim, sim. Ou, se olhar, Guilhermina e Esperança. Guilhermina e Esperança, eles colocaram. De um lado Guilhermina, do outro lado é a Vila Esperança. E Vila Ré, e Vila Ré, de Patriarca não colocaram. E eu comecei essa briga junto com a minha assessoria, que eu moro na Leste, conheço e sei. Eles falam, é, mas que isso, dizem que nas redes sociais tem várias intervenções dizendo, ah, mas tem coisa mais importante. Eu sei que tem coisa mais importante, mas para quem vem do interior e vai e pega o metrô, ele passa da Vila Ré e não sabe que passou dentro da Vila Ré, porque está escrito só Patriarca. Sim. Então, a informação é muito importante. Por isso a minha briga para derrubar o veto do governador, porque eu vi que o governador vetou e derrubamos o veto a semana passada. Mas eu fui um dos deputados na Comissão de Transporte, Jorge, que quando apresentaram o valor de mudança de nome de estação, eu me sensibilizei, falei, não, vamos deixar como é que está, e votei por várias vezes contra a mudança de estação. Só que nesses 28 anos aqui na Assembleia... Quantas estações já mudaram de nome também? Quantas estações mudaram de nome por secretários de transporte aqui no estado de São Paulo? Começando pela Tietê, que virou Armênia, depois Palmeiras, Corinthians, Corinthians e Itaquera. Ali é a ponte pequena que virou Armênia. Tietê virou Tietê portuguesa. Quer dizer, quantos já foram mudados, modificados? Quantos foram mudados e o povo da Vila Ré, porque é mais pobre, não tem nenhum estádio lá do lado. Está lá esperando até hoje. Está lá na Vila Esperança, esperando o que põe a esperança em Vila Ré. Então, eu acho que a Assembleia Legislativa, os deputados entenderam isso. Derrubamos o veto e vamos colocar lá. Colocar no trem Vila Ré e Vila Esperança. Patriarca. Patriarca. Patriarca Vila Ré. Patriarca Vila Ré. Mas eu quero te dizer que eles fizeram isso no metrô, no monotrilho em São Mateus, que vai até São Mateus. Aliás, é uma obra emblemática e que o senhor está muito vigilante no seu mandato, que eu sei. Até São Mateus, falta muito ainda. Falta, pela programação do Alckmin, de toda assessoria, desde 2014 nós já deveríamos estar andando de monotrilho lá. O senhor lembra da Copa do Mundo? Não tinha uma promessa aí para a Copa do Mundo? Tinha, mas da Copa do Mundo de 2014. Já passou de 2018, a gente já está de hoje em 2022. E ainda continua sem metrô, sem o monotrilho lá em São Mateus e na região que vai até o Iguatemi. E eles querem só para... Eles colocaram, eu moro lá há 49 anos em São Mateus, eles colocaram no Jardim Colonial, eles colocaram Iguatemi. Para induzir que eles estavam levando o metrô até o Jardim Iguatemi, que ainda tem mais três estações para frente. Colonial e Colonial e Iguatemi e Iguatemi. Iguatemi. Deputado, há menos de dois minutos no encerramento da nossa conversa, o que faltou dizer, suas considerações finais. Eu tinha muito mais a falar aqui sobre saúde, sobre transporte, deputado, é presidente da Comissão de Transportes e Comunicações. E sobre o orçamento do Estado de Comunicação. Sobre o orçamento, mas infelizmente o nosso tempo se esgota, deputado. A palavra final que faltou dizer, aliás, desses sucessivos mandatos do senhor aqui nessa casa. Bom, primeiro, agradecer toda a TV Assembleia. Você, Jorge, que tem um incentivador, que pega a gente no corredor e fala, vamos falar sobre isso. Eu acho que é importantíssimo. A gente entra num ritmo lá fora que a gente às vezes esquece que a TV Assembleia é importante. É uma correia de transmissão para fazer... A prestação de contas de mandato. A prestação de contas de mandato, para colocar a opinião do deputado. Então, eu quero te agradecer muito por tudo isso, pelo seu trabalho aqui na Assembleia. Você é um dos companheiros aqui da TV Assembleia. Obrigado pela deferência, deputado. Que eu estendo a toda a equipe. Que é toda a equipe da TV Assembleia que procura a gente para isso. E eu quero agradecer essa oportunidade. Eu não estou me despedindo, porque ainda até o dia 15 de março... 14 de março, pelo menos, né? Vou passar ainda algumas vezes por aqui, pelo menos na minha intenção. Sim, o convite já fica feito, deputado. Então, eu quero agradecer a você e a todos os telespectadores da TV Assembleia. Muito obrigado. Foi um prazer conversar com o senhor e fica a porta aberta para uma outra oportunidade. Em breve, hein, deputado. Em breve, hein, muito em breve. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu conversei com o deputado José Zico Prado, do PT. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência. Obrigado.